Amigos do Portal, já estou sempre de 4 horas, bom dia, hoje eu estou apressado. Manhã do dia 16 de fevereiro, 16 de fevereiro, a quarta-feira, dia do repórter, meu dia, nosso dia. Eu digo nosso porque quem seria o repórter se não tivesse quem visse as reportagens. Então, nesse dia que é muito especial para todos nós, quero agradecer a Deus pela oportunidade de abraçar essa missão. Agradecer a Ele pela qualidade que nos permite fazer, pedir a Deus desculpas pelas falhas que a gente comete. E o que eu peço e agradeço a Deus, peço e agradeço também a vocês que nos acompanham. Nosso trabalho, a gente tem buscado a perfeição, muito embora a gente saiba que a gente não atinge. Mas, qualidades fundamentais no repórter a gente tem tido cuidado de não perder. Como, por exemplo, a imparcialidade, a busca pela verdade, a seriedade, o respeito e uma série de outras coisas mais. Então, hoje no dia do repórter, é um dia de agradecer a Deus pela oportunidade de estar com esse compromisso com vocês. Agradecer a vocês, agradecer a vocês que acompanham o nosso trabalho e que fazem crescer a nossa missão. Parabenizar os colegas diária, os colegas de trabalho. Desejar sucesso para todos eles, que consigam conquistar os seus espaços, realizar seus sonhos, suas metas. E que a gente seja cada vez mais o elo de ligação entre a população e as instituições. E que a gente seja esse elo sem medo. Que a gente consiga levar a justiça, a saúde e a segurança. Não levar não, cobrar. Cobrar dos governantes para que eles levem. E que a gente conquiste cada vez mais a confiança de cada um de vocês. Porque a confiança de vocês não é importante para nós. Ela é fundamental, imprescindível e inarredável para todos nós. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal Jota 124 horas com você.